Será alguma vez que te paraste com imagens como esta e te questionaste como é que os buracos e os códigos do filme ficaram também incluídos na imagem? Este vídeo é para ti. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João e espero trazer-vos muito mais conteúdo sobre fotografia analógica para este canal ao longo de 2021 e acima de tudo de forma mais regular. Como já devem ter percebido, este tipo de imagens que vos estou a mostrar são conseguidas ao fotografar rolos de 35mm. O problema aqui é que uma câmera normal de 35mm não consegue fotografar para além das imagens do filme. Existem várias maneiras de conseguir fotografar toda a área do rolo, mas a mais conhecida e que cria melhores resultados é fotografar rolos de 35mm numa câmera de médio formato. Existem vários motivos para fazermos isto. Uma delas, e como já disse, é conseguir fotografar toda a área da película, por cima dos códigos e dos buracos do filme. A outra é conseguir fotografar imagens panorâmicas, ou seja, imagens mais compridas do que aquelas que se conseguem numa câmera normal de 35mm. Vocês podem se questionar, sim, mas a minha point and shoot também diz que fotografa em modo panorâmico. Sim, existem muitas point and shoot que fotografam em panorâmico, mas é um falso panorâmico, ou seja, aquilo que elas fazem é mascarar parte do negativo, ou seja, é como se estivéssemos a cortar o negativo. Ao fotografarmos com um rolo de 35mm numa câmera de médio formato, vamos estar a fotografar aquilo que podemos considerar um verdadeiro panorâmico, ou seja, o negativo é realmente mais largo do que o negativo comum de 35mm. Se quiserem criar imagens como estas, mas não têm ao vosso dispor uma câmera de médio formato, podem sempre recorrer a câmeras mais baratas da Lomography, como a Diana F, ou a Sprocket Rocket. No entanto, os resultados não são tão bons como uma câmera de médio formato, porque as lentes destas câmeras são de plástico e só por aí já se nota na qualidade de imagem. Passando agora um bocado para a parte prática, vou mostrar-vos como prepara a minha Brónica SQ para fotografar película 35mm. Para adaptarmos o filme, vamos precisar de uma régua, uma tesoura, fita-cola, destes pequenos adaptadores que podem imprimir em 3D ou comprar online e em lojas de fotografia, um rolo de 35mm, um backing paper de um rolo de 120mm e uma câmera de médio formato, com um beck 120mm ou 220mm. É de salientar que um beck 220mm é a opção ideal, uma vez que nos permite tirar 24 fotografias, em vez das duas máximas permitidas por um beck de 120mm. Uma vez que eu tenho um beck 220mm é esse mesmo que eu vou utilizar. Em primeiro lugar, precisamos cortar o backing paper com 41,5cm de comprimento. De seguida, precisamos de encurtar a largura para 3,5cm, de modo a ficar com a mesma largura de um rolo de 35mm. A partir da ponta quadrada do papel, temos de medir 20cm e marcar uma seta no lado preto. Mais à frente irão perceber qual a sua finalidade. Se não quiserem ter o trabalho de criar esta faixa em papel, podem sempre adaptar o rolo e fotografar logo a partir daí. Se não criarmos esta faixa de papel, o que vai acontecer é que vamos desperdiçar bastante rolo e vamos perder algumas das imagens que podíamos fazer. Pegando agora no rolo que vamos fotografar, podemos encaixar os pequenos adaptadores. Pegamos na película e temos de lhe cortar a ponta curva, de modo a que fique reta. Com a ponta cortada, pegamos no backing paper que cortamos à pouco e temos de os colar um ao outro. O lado da emulsão, isto é, o lado sem brilho da película, tem de estar do mesmo lado que a face preta de papel. Podemos puxar o excesso de papel para dentro da cassete, porque estamos prontos para carregar o filme no back. Com o back aberto, temos de colocar o rolo da seguinte maneira. O lado preto do papel tem de ficar visível para fora. Inserimos a ponta como num rolo de 120 de comum. Assim que estiver no sítio, convém verificar se o papel está centrado no back. Uma vez que ao contrário dos rolos 120, onde temos uma seta para alinhar no back da câmera, como temos uma cassete a tapar, a seta que tínhamos marcado no lado preto do papel é que nos vai indicar quando o rolo está alinhado e pronto para fotografar. Podemos fechar o back e dar à manivela até a câmera bloquear. Agora sim, está tudo pronto para fotografar. Como sei que na minha câmera é em específico o filme de viagem na vertical, o que eu costumo fazer é uma máscara com adesivo que me permite apenas ver a área útil do que vou fotografar. Isto criamos um problema. O facto de estarmos a fotografar um rolo de 35mm num back de médio formato, quer seja de 120 ou 220, vai impedir-nos de podermos abrir o back como faríamos com um rolo normal de médio formato. Isto porque se o fizermos vamos expor todo o nosso rolo de 35mm à luz e vamos perder as imagens todas, por isso. Numa câmara ou quarto completamente escuro, sem qualquer tipo de fonte luminosa, temos de abrir o back e remover a bobina e o rolo. Sempre com cuidado para não sujar ou arranhar a película. Aproveitando os adaptadores, temos de enrolar toda a película para dentro do rolo. Quando sentirem que toda a película entrou e apenas o papel está de fora, é seguro acenderem as luzes. Agora que já conseguimos ver, podemos remover a fita cola e o papel e o rolo já pode ser revelado normalmente. Depois de revelado, os negativos com que ficamos têm este aspecto. Para digitalizarem estes negativos, e se utilizarem um scanner Epson como eu, têm duas opções. Podem montar os negativos nos suportes que o scanner traz. Isto vai fazer é com que percam a parte da imagem com os sprockets e os códigos. Se quiserem os negativos completos, têm de os digitalizar diretamente no vidro do scanner e utilizar um vidro anti-Newton Ring para os manter bem planos. Para quem não sabe, os Newton Rings são estas manchas coloridas que aparecem quando se digitaliza um negativo que está em contacto com o vidro comum. Para terminar, é importante dizer que se a vossa câmera fotografar no formato 645 e o vosso principal objetivo for fotografar em panorâmico, este método que vos trouxe hoje não é muito útil. Isto porque, ao contrário das câmaras que fotografam em 6x6 ou 6x7, as câmaras 645 criam negativos pouco mais compridos do que o tradicional negativo de 35mm e por isso não compensa a si tanto. Pessoalmente, eu gosto de fotografar 35mm na minha câmera de médio formato porque gosto de criar imagens panorâmicas e não tenho o orçamento necessário para comprar uma acelerada X-Plan. Espero mesmo que este vídeo vos tenha sido útil. Se gostaram, deixem o vosso like no vídeo. Se quiserem apoiar o canal e estar atento aos próximos vídeos, subscrevam aí em baixo. E vemo-nos num próximo vídeo.